A maior dificuldade do Fluminense hoje no jogo? Olha, não é desculpa, mas para um time mais técnico o campo atrapalha bastante, muito quente. Mesmo assim tivemos um posto de bola, saímos jogando, tivemos melhores chances de fazer o gol. E não perdemos, né? Não perdemos, já era um jogo para cumprir tabela, jogamos bem, se entregamos com a camisa do Fluminense, que é o que mais importa para a gente, para o torcedor. Então, demos nossa vida, infelizmente o resultado não foi positivo, mas também não perdemos. E essa máquina zero na cabeça dos meninos aí que vocês passaram, como é que foi isso? Ah, é uma coisa que já tem há muito tempo, né? Os mais novos, o primeiro jogo, raspa a cabeça aí para batizar eles. Ok, obrigado ao Wellington.